Falar sobre Sofia de maneira sintética é difícil porque ela teve uma atuação profissional muito ativa. Ela atuou em vários campos, sempre tendo a indumentária como o fio condutor. A coleção dela é uma coleção grande, em torno de 690 itens, e é uma coleção que tem peças históricas, peças que foram de outras coleções, e ela foi juntando uma coleção que é essa que está hoje aqui no museu. Foram 74 peças que passaram por tratamento, restauração e conservação e alguns reparos. O restauro consiste em estabilizar as peças, na maioria peças antigas, estabilizar o processo de degradação dessas peças, ou conservá-las. É um processo todo manual, desde a higienização, que você faz por aspiração, às vezes você faz por pincel, é uma trincha bem macia. É uma coleção que requer muita observação, porque são materiais diversos. É uma seda bordada, algumas peças incluem seda com bordados metálicos. Então, a complexidade está justamente na mistura desse material, porque às vezes você tem que tratar cada material individualmente. E isso requer mais atenção no que você está fazendo, mais atenção na técnica que você vai utilizar. Então, é uma coleção que nacionalmente é impactante para o entendimento da indumentária de diversos povos. O mais interessante é que esse tratamento que as peças passaram coincidiram com a aquisição de um mobiliário novo, mais adequado para a conservação de textas. E também coincidiu com o centenário do museu que nos deu esse presente, a conservação de 74 peças da coleção Sofia Jobim, que ficarão preservadas por muito mais tempo, podendo ser fruídas nos anos que virão.